Presidente da Assembleia, ainda ontem na Itapira, cumprindo a agenda do seu trabalho, o deputado Paros Unione! O deputado Paros Unione! O meu amigo João Dória, Bia, caros companheiros aqui presentes da Câmara Federal, Macris, Semeguini, nosso querido Dado, querido líder, grande líder, a maior revelação da política de São Paulo nos últimos anos, o deputado Cauê Macris, líder do governo nessa década de batida de São Paulo. Jovem, maixar experiente, ponderado e grande comandante da base aliada do governo Alco na Assembleia. Prazer estar aqui com você. Quero fazer uma saudação a todos os companheiros, secretários. Quero fazer uma saudação a todos vocês que representam também a militância. E quero abrir um pouco o coração. Todo mundo sabe do meu relacionamento, da minha amizade e da minha gratidão pra com José Serra. O governador, que antes disso foi prefeito de São Paulo, me resgatou pra política. Eu tinha perdido a eleição com o meu candidato Itapira, uma eleição dura, fui quase trucidado e o Serra me deu a mão e me trouxe pra ser subprefeito de São Paulo, né, Zé Carlos? Sou extremamente grato a ele. Extremamente grato. O meu relacionamento com o nosso querido senador Aluísio Nunes. Nós vamos completar o ano que vem a nossa turma de 1967. 50 anos de formados. O Aluísio é dessa turma. Aliás, a turma que deu quatro ministros. O Aluísio, o Sérgio Amaral, o Miguel Realejúlio e o Rio. Todo mundo sabe da ligação que eu tenho com ele. Desde 1958, no colégio Arte de Ocesano. Faz tempo. Do meu relacionamento com esse extraordinário homem público, capacitado pra ser prefeito de São Paulo, sem dúvida alguma, que é o nosso querido amigo Andréa Mataraz. Todo mundo sabe do meu relacionamento com o trigo. Meu companheiro de dobrada, de socorro, em pinhal, aqui na Zona Sul mesmo, em tantos lugares do estado de São Paulo. Mas, minha gente, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. O Vandré tinha razão. O Vandré tinha razão. O Papa Francisco disse uma coisa importantíssima, dentre tantas outras que ele tem dito. A gente precisa baixar o vidro no carro e ouvir a voz das ruas. O Cauê falou uma coisa certa. As ruas, o povo trabalhador, o povo de mãos calejadas, o povo sofrido, o brasileiro que ama esta terra, está fardo da política e dos políticos. Graças a Deus, nós temos exceções. E no nosso PSDB, o grande líder de São Paulo e do Brasil chama-se Geraldo Alckmin. Até porque o povo deseja para presidente alguém como ele, que é político, sim, há muitos anos. Nós estamos completando, eu agora, 40 anos de político. E ele, 44, porque ele foi 4 anos vereador antes de mim. Mas um político diferente, como eu disse, naquelas exceções que o Brasil deseja, seriosamente, para colocar o país no rumo do progresso e do desenvolvimento. Então eu estou aqui, João, porque sou companheiro do Geraldo Alckmin. Sou liderado do Geraldo Alckmin. Quem me conhece, quem convive comigo na Assembleia, está chegando a nossa querida Célia Leão. Essa é que eu chamo de maravilha. E chegando também o nosso querido vice-governador, Márcio França. É, eu sou barato, também. Estava aqui o Benino, estava aqui o Marcos Bandeira, mas e bastante compreendor aqui, o nosso querido amigo João Carlos Bedélez. Tanta gente boa. É gostoso a gente ficar entre gente boa, entre amigos, entre companheiros, que a gente respeita e de quem a gente tem orgulho de ser amigo, né? Como vocês todos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Mas eu dizia, minha gente, que o Alckmin é o nosso grande comandante. Mas eu queria dizer que não estou aqui só por causa disso. Eu estou aqui porque a hora é agora. Não é simplesmente uma prévia. Não é simplesmente uma escolha de candidato. É uma tomada de posição extremamente importante para os destinos de São Paulo e do Brasil. Eu estava dizendo, e o Cauê sabe disso, que as pessoas que convivem comigo sabem que quando eu quero cumprimentar o Luciano, Caio, meu querido amigo Caio, companheiro de Assembleia, eu chamo de comandante. Não é isso? Pois é. Nós temos que ter um comandante. E o comandante dessa nossa caminhada é Geraldo Alckmin. É Geraldo Alckmin. Mas, Dória, eu estou aqui também e é importante que frise isso. Porque você representa a voz das ruas que ainda não se faz ouvir, mas que se fará ouvir. As ruas querem o que você significa. Alguém comprometido, sim, com as causas do PSDB, com o partido, mas principalmente com aquilo que São Paulo e o Brasil precisam. política séria, competente a favor do nosso povo e da nossa gente. Que dificuldade, minha gente, para você trazer alguém da vida privada para a política. Ninguém quer. Política virou sinônimo de sujeira, corrupção e safadeza. Político virou sinônimo de corrupto. Nós precisamos trazer gente boa para fazer política e resgatar a política e o conceito dos políticos. Quero também aqui saudar a chegada do nosso grande secretário da Casa Civil, Edson Aparecido. Pessoal, eu estou me estendendo um pouco, porque eu estou tendo o direito do desconto das interrupções, todas muito prazerosas, né? Mas eu só queria dizer o seguinte. Quando tive a honra de ser escolhido pelo presidente Itamar Franco, ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, me lembro como se fosse hoje, meu caro João, uma quinta-feira de manhã, me telefonou o presidente, me convidou oficialmente, e quando eu disse que aceitava e conversei rapidamente com ele, ele falou, a sua esposa está? Bia, eu disse está. Como ela chama, deputado? Ana Carla. Você pode chamá-la, por favor? Pois não, presidente. Minha mulher ficou tremora falar com o presidente da república por telefone e sabe o que ela disse? Muito obrigado, dona Ana, por a senhora concordar que o seu marido aceita o convite que eu estou lhe fazendo. Eu sei quanto difícil isso é pra senhora. E é por isso que eu quero agradecer. Bia, obrigado por você participar da luta do João. E permitir vir com ele pra essa nossa luta. Você tem aqui ao seu lado as pessoas que vão levá-lo a vencer essa prédio. Você tem aqui ao seu lado as pessoas que vão ajudá-lo a resgatar a cidade de São Paulo, que está sendo judiada, mal governada, que não merece o desgoverno que está tendo. E você vai ter aqui ao seu lado um grupo de amigos que vai com você até a vitória. Que vai lutar, que vai cada um dar de si pra chegarmos à eleição, ganharmos em São Paulo, como vamos ganhar na maioria das cidades. E vamos com o Alckmin pra presidente. O Aécio é um grande companheiro. Certamente, e é o que queremos, ele dará ao Alckmin em Minas a vitória que nós demos com o Alckmin a ele aqui em São Paulo. Certamente isso acontecerá. Mas vamos, minha gente, sentindo no peito desculpa a falta de voz já bater a heroica pancada. Vamos atender ao apelo da nossa consciência. E vamos marchar juntos. João Dória é o que o povo deseja. É um político novo. Que é lista. Que é o que é Deus. Grande abraço. Até a vitória, se Deus quiser, João Dória. Forte aplaudir, forte. Agradecer o Nelson Maeda, além de mesmo direção estadual do DEM, é o nosso secretário de junta da habitação do estado de São Paulo. A Célia Leão chegou. Cadê o sol? Vida Célia! Aplausos. Pedir uma gentileza aos nossos companheiros. Um sábado maravilhoso. Pedir para os nossos companheiros seguirem aqui o nosso cronome. É lógico que todos queremos nos dirigir fortemente. e nós vamos agora ouvir essa mulher maravilhosa.